Cheguei, moçada! Tudo bem com vocês? Eu estou bem! Hoje trazendo o segundo vídeo da série de Yooka-Laylee aqui no PC. Então a gente hoje estamos prestes a adentrar a primeira fase do game. Galera, eu descobri uma coisa aqui, vou mostrar para vocês aqui em Ivory Tires, o histórico de itens pegos por enquanto, mas o total são 1010 penas, 145 pages que no Banjo-Kazooie seriam os Digis, as peças de quebra-cabeça e mais alguns coletáveis aqui, borboleta, um negocinho de raio, moedas ali, umas moedas pixeladas, uma coisa atômica e alguns inimigos. Acho que alguns inimigos específicos para botar em cada fase. Então, vamos seguir aqui para a nossa primeira fase. Você apoia essa série, apoia jogos de plataforma, quer me incentivar e apoiar o canal, deixa seu like aí, que eu agradeço muito. Valeu, galera! Vamos para o nosso segundo vídeo de Yooka-Laylee. Primeira fase. Um page custa esse primeiro muro. Vai custar um page para esse muro. Você quer desbloquear a fase tribal, stack, tropics? Trópicos e tribais? Acho que não, não quero. Vamos encerrar a série por aqui. Esse jogo que está insanamente lindo, com uma trilha sonora que lembra muito dos games antigos. Volta aqui mais tarde e eu revelarei mais a respeito dos grandes tomos. Ok. Conquista alcançada. A aventura começa. Uhul! Primeiro mundo. Jogo muito lindo, muito divertido, muito nostálgico. TRIBAL STACK TROPICS. De cara, assim já dá pra ver que vai ser uma fase bem gigante. Bora começar a exploração. TRIBAL STACK TROPICS. Beleza. Penas. Muitas penas. Mais peninhas. Olha, quem é você? Ah, eu tenho que resgatar eles. Ah, escritores... liberte cinco, todos os cinco, e um tesouro aparecerá, capturando um gol, para o Sivindid, mas... liberte todos nós. Novas táticas vão ser necessárias. ou seja, esse foi muito fácil. Olha, que coisa linda, os detalhes. Encosta nas folhas, e elas mexem. Os caras que nunca jogaram, um jogo de nova geração, tá bom. Aquele vai aprender bundada para quebrar essas pedras? Tinha, né? Que delícia, essa música me lembra uma fase do Donkey Kong 64. Opa, vamos usar nossa habilidade? Inimigos à vista! Toma! Toma! Barboletas deliciosas para recuperar nossa barra de energia. Pode subir nessa folha? acho que não. Olha que fase gigantesca! Jogão lindo! Toma! Toma! Mais penas! por aqui? Por aqui? Olha, mais um para resgatar! Porcão! tem que dar alguma coisa para comer? Que porco! Tá, tem que descobrir o que tem que trazer para ele comer. o que é isso? Quem é você? Olá! Desculpe! Eu não tenho negócios com você, lagartixa. Na verdade, ele é um camaleão. Acredito, né? mistura de lagarto com lagartixa e camaleão. Ai! Toma, então! Recupera a minha vida! Subindo! Antes de ir para lá, deixa eu ver o que é isso aqui. Vou ficar... alguma coisa dormindo. Hum. Tá. Vamos verificar depois. Parece que você coletou penas que chegam para o meu primeiro movimento. Parei no meu escritório para uma fantástica oferta. Ok. Assim que a gente te encontrar, a gente vai no teu escritório. Sleeper. Opa! O que é isso aqui? Hum. Tô achando que ia ter alguma coisa secreta aqui. Não me enganei. Fazer nole, velho. Meu velho, minha velha, que está acompanhando esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like para me deixar feliz. E aí, galera, vamos por aqui ou por aqui? Tudo vida cruel. Continuar seguindo essa estrutura. Fui. chamas ardentes. Não. Tem como eu passar por baixa. Não. Bem doido, hein? Bem que a Nintendo podia adquirir essa empresa, né? Playtonic. Não estaria fazendo grandes games aí. O Switch. Esse aqui não vai parar, hein? Ai! Ui! Preciso de marmoletas. Marmoletas deliciosas. Ah, não. Me arrisca por aqui. Vamos ver o que eu encontro. Não. Nada. Mas se eu fosse produtora eu teria colocado alguma coisinha. Ok. Ai, não! Ah, vou ter que subir tudo novamente. Sobe. Ai. Seguimos. Aqui eu tenho que dar um pulo. Pulo corajoso. Cara, eu queria pegar aquela pena ali. Mas isso agora não é o mesmo. Consegui. Meluia, hein? O que temos aqui? Nada. Esqueceu, burro. Inimigos. Homem. Toma. Ah, que legal. Cheguei ao topo, mas não vou conseguir pegar elas. Saco. Preciso de um pulo mais alto. Eu não vejo essa pedra ali que eu queria ver antes. Loucura. Não é pra pular em cima das árvores? Não, não é pra ficar em cima delas. Olha, quantas peninhas. Tem alguém aqui. Eu vou te achar. Como é que eu resgato ela? Ah, se eu ficar escondido aqui Eu preciso descobrir um jeito de pegar esses resgatórios Toma! 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 Vocês estão te incomodando, senhora? Toma! 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 Toma!ale! Bom dia para você, jovens guerreiros É bom você ter um bom relato e pesado nome Vamos lá, qual é o seu pesado nome? Toma! 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 Eles me chamam... Os senhores Coffsalot E eu estou orgulhoso de ser o cavaleiro de Hamalot. Sabia. Continue. Conte-nos sobre sua brava jornada. Seu tesouro. Dom, dom. É claro. Um amigo, um cavaleiro e eu estamos engajados em caçar o tesouro sagrado de Rampus. Dom, dom, dom. Por razão de segurança, nós estamos divididos em nossa procura em duas diferentes localidades. Dom, dom, dom. No entanto, uma é atualmente um pouquinho mais difícil de localizar. Bicho engraçado. Vocês poderiam localizar o meu amigo cavaleiro e o tesouro? Não se preocupe. Cofs a lot. Nós vamos ajudar a achar o seu cavaleiro. Excelente. O meu primeiro cavaleiro não está tão longe. Ajudem-me a procurar uma pista. Meus pés estão molhados. Mas não se atenham. Está numa parte alta. Entendi. Se nós esquecemos... Nós traremos de volta. E perguntaremos para você novamente. Deve ser uma parte com água. Vamos catar esse cavaleiro dela também. No caminho da nossa jornada. Claro. Tem tanto lugar para ir. Que barulho é esse? De coisa brilhante. Olha... Um pedaço de page. E em quem você supostamente seria? Eu sou um pedaço de página. Eu fui cortado No meio pelas forças do Capital B E jogado Nesta selva Meus outros pedaços foram espalhados por perto Por favor Ache meus outros três pedaços E eu serei Um novamente Serei inteiro novamente Sua pobre coisinha Não se preocupe Nós reuniremos Você com você mesmo novamente Pensei que Isso era Suposto para ser Um jogo moderno E o Coletáveis Costumavam ser Coisas em um pedaço Ser uma coisa só não Coletar tudo para formar um coletável Coletar vários pedaços Para formar um coletável Aqui tem um pedacinho Eu sou o segundo pedaço de página Só mais dois Que sinistra Ah, que putzinha Elas ficam próximas Então A outra está aqui Eu sou o terceiro pedaço de página Só mais um Onde estará o terceiro A gente está ali para cima Não, não pode Deixa eu ver se não está aqui Ah, não consigo ir ali Estou achando que é até Ali para cima daquelas pedras Mas vamos procurar para o outro lado Aqui Aqui, olha Uau São todos eles Agora volte aqui E me complete Será que libertou ele Você achou todos os meus pedaços Finalmente eles estão livres Não por muito tempo Douradinho Ih, vai ser nossa agora Show de bola Mais um page Para a nossa coleção Toma Agora dá para ver a sombra das folhas Dos livros Que massa Vamos dar uma explorada para cá Gente, essa fase é enorme Olha aí Olha aí Quarenta e nove Cinquenta São quantas por fazer? Vamos ver Hum São duzentas Nossa Bastante Tá Vou ter que achar o Slivery logo pra perder o movimento Um novo movimento Deixa eu seguir por aqui E ver se eu conheço alguma coisa que está inalcançável Não Mais duas Não abaixo de nada Uuuuuh Vai mais rápido Vou olhar Mais Apenas Legal que a música é dinâmica Quando a música muda é porque tem alguma coisa diferente acontecendo no cenário Hum Show Olá Você não vai continuar falando com a gente? Não tenho negócios com você Ok Ok, tchau Ah, eu sempre gostei de fases assim, cara Plataforma Games, na verdade, foi o que eu quis dizer Com esse tipo de fase Que maravilha Maravilha Vão em dois Uuuuh Consegui Consegui. Poderia ter alguma coisa aqui, né? Me arrisquei tanto, porque tenho medo de altura. Não dá pra cá? Ai meu Deus. Ai gente, eu fiquei preso. Como é que eu saio daqui? Ah, ele não alcança ali. Cara, me ferrei. Descobri o primeiro bug aqui do jogo. Consegui, galera. Achei um vãozinho ali por aquelas pedras. Escapei. Eu disse que essa fase não acaba mais. Tem que explorar aqui pra dentro. Pra dentro da água. Essa coisa não vai me deixar. Tô pegando de desligar. Tô pegando de desligar esses... Esses turmos. Se é que você pode chamar isso. Por aqui eu consigo pegar. Consigo. Consigo passar. Só não consegui pegar nenhum deles. Calê. Só mais um. Volta, volta. Vai, vai, vai. Isso. Marquinhos. Isso, Marquinhos. O que é isso? Oi? Você vai falar comigo? Desculpe. Desculpe. Sem negócios com você, lagarto. Que pena que eu poderia te ajudar muito. Só me dizer o que fazer. Olha mais essas... Peninhas. Eu não vou destruir essas cartas, senão eu fico sem o caminho. Se bem que... Né? Tem que descobrir o motivo desses plantinhos. O que fazer com elas. Dois peninhas. Depois eu vou pra lá. São só duzentas. Olha. O que eu achei aqui. Blink Coin Get. Moeda de jogo encontrada. Ai, não consegui pegar. Pegar o que ele falou. Galera, não temos mais tempo. Vamos encerrar o vídeo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo de Yooka-Laylee. É isso aí. Não esquece de deixar aquele seu like maroto. E a gente se vê no próximo vídeo de Yooka-Laylee. Tchau.